FANTA- Hoje vamos comprar alguns baús do Rei Lendário e será que vem Fantasma Real? Se liga só, é agora no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, como eu disse, hoje vamos abrir aí alguns baús do Rei Lendário Isso mesmo, aquele baú que garante uma carta lendária Este baú aqui, ó, eu tô aqui no meu tablet, eu tô aqui no meu tablet E hoje nós vamos abrir aí alguns baús, cara Tô com umas geminhas aí de leve Vamos então comprar aí, a ideia é comprar alguns baús do Rei Lendário Ver se tem alguma sorte E depois a gente vai aqui pra esse desafio, que é o desafio lendário Que eu joguei a de graça e perdi a de graça Joguei, ganhei, fiquei nervoso Já dei reje Já quase balancei toda a câmera ali, meu Deus Então agora espero não dar mais reje Então vamos agora comprar aí alguns baús e ver se a gente tem sorte E depois a gente joga uma partida no desafio lendário Então bora lá, vamos comprar então o nosso baú do Rei Lendário Pra ver o que vem, vamos lá, partiu, um, dois, três e foi Meu Deus, vamos que vamos Duas mil e quinhentas gemas, mano Vamos que vamos, quatro mil e duzentos de ouro Tá gravando, produção? Tá gravando, show de bola, é Então vamos lá, vamos agora comprar aqui Beleza, mago Oito mago ou oito torre inferno Os dois estão no mesmo nível Vamos de oito mago, né, vamos de oito mago Acho que é melhor do que torre inferno Vamos que vamos, seis cartinhas ainda Temos executor, dois executor ou dois pecas Duas pecas ou dois executores Vamos comprar aqui Vamos ver Duas, dois executor aqui Porque tá mais próximo de ser atualizado, né 93 já fica melhor, né Falta só sete Beleza, vamos que vamos Então vamos comprar Vamos pegar aqui Compra, vamos pegar mais uma carta Espírito de gelo ou o gigante real Aqui tanto faz Mas vamos pegar aqui Pô, até ouro extra de qualquer forma Então qualquer um vale Beleza, então vamos lá Próxima carta aqui Carta rara Máquina voadora Ou mini peca Mini peca ou máquina voadora Hum Tá, sessenta e duas Vamos de máquina voadora Sessenta e duas máquina voadora Pra tentar deixar um pouco mais próxima Do próximo nível Partiu Mais uma aqui Tá me trolando, né, rapaziada Tá me trolando, né, mano Espelho ou relâmpago Dez Beleza Vamos passar então Nosso relâmpago Para o próximo nível Porque eu vou escolher É óbvio Relâmpago Beleza Vamos passar pro nível sete já Melhorar um pouquinho Nosso relâmpago E partiu mais uma carta aqui Carta épica Bruxa ou esqueleto gigante Cara, nenhum golem Não dá, meu Pelo amor de Deus Ganhamos dois executor E vem onze bruxa Ou esqueleto gigante Cara, é o seguinte Esqueleto gigante E bruxa Os dois já estão disponíveis Pra melhorar Então eu vou agora De bruxa Partiu E agora vamos para A carta lendária Aquela cartinha Que a gente sempre quer Vamos na carta lendária E vamos ver o que vai dar Vamos lá então Vamos abrir aqui A carta lendária Desse baú Foi Vamos lá Fantasma 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 Se vir fantasma Eu vou quebrar tudo, mano Mega cavaleiro Ou mago elétrico Não dá nem pra reclamar, né, mano Não dá nem pra reclamar Porque são duas cartas lendárias Zica da balada Então vamos agora Vamos pegar agora É claro Nosso mega cavaleiro Vou ficar dois barra quatro, mano Beleza Dois barra quatro Já ajuda, né Daqui a pouco Quem sabe Botar ele pro nível três Já ajudaria demais Essas são as cartas Que eu peguei Não achei ruim, não Não achei ruim, não A única carta aqui Que, cara Tanto faz É o espírito de gelo Então tá valendo, galera Vamos lá Vamos que vamos Vamos abrir Mais um baú Do rei lendário Vamos torcer pro fantasma, cara Eu quero fantasma Quatro mil e duzentos de ouro Mais sete cartinhas Temos canhão Ou goblins Os dois dão na mesa Porque é ouro e sem chance, cara Vamos de canhão Foi Goblin com dardo Ou máquina voadora Dezessete de cada Ah, tá Vamos Dezessete da máquina voadora Mano, vamos dezessete da máquina voadora Porque eu não sei Mas eu escolhi Mano Mega servo ou corredor Vinte e três Eu vou de corredor, molecote Não tem nem o que falar, mano Meu corredor ainda tá muito Tá precisando subir Então vamos tentar aí Melhorar um pouco mais ele Vamos lá Quatro cartinhas Partiu Aqui é ouro grátis Aqui é ouro grátis Porque Mas vamos pegar aqui O zap Porque aí a gente doa mais pra galera Né, galera Então vamos lá Vamos ganhar uma grana E vamos ganhar uma graninha E algumas cartinhas pra doar também Partiu mais uma Vamos lá Golem de gelo ou mago Golem de gelo ou mago Eu vou de golem de gelo Golem de gelo, rapaziada Vamos lá, vamos lá Mais uma carta aqui Bruxa ou veneno? Tá Bruxa ou veneno? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Vamos aqui De veneno ou bruxa Vamos de Ai, caraca Agora complicou Veneno, veneno, veneno Vamos de veneno E vamos agora Para a carta lendária Que é o que vale Nesta bagaça, mano Partiu Mano, fantasma Mano, fantasma Fantasma, fantasma Fantasma, mano Nossa, mano Nossa, mano Lava round Ou spark Mano, lava round Ou spark Meu, spark Tá quase indo pro nível máximo Mano E eu vou pegar, é claro O lava round, mano Meu Sem chance, né? Vamos tentar botar ele no 4 Pelo menos Beleza Partiu Essa aqui eu não gostei muito não Mano, essa aqui eu trocaria várias Beleza Mais um baú Do rei lendário Partiu Mais uma aqui Terceira abertura E vamos que vamos, mano Mano, já deixa aquele like Estoura de like aqui embaixo Se inscreve no canal Faltam menos de 3 mil inscritos Para a gente poder bater 800 mil inscritos, mano Então Não vacila Já se inscreve no canal E bora lá Vamos lá Aqui temos Ariete Ou lápide Nem pensar Ariete É óbvio Vamos que vamos E vamos Para a próxima carta Corredor Ou Mega Servo Corredor Não tem nem dúvida, né, rapaziada Corredor Vamos lá Mini P.E.K.K.A. ou Golem de Gelo, mano Mini P.E.K.K.A. ou Golem de Gelo, mano Cê é louco, hein Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A., mano Eu vou de Mini P.E.K.K.A., não tem como escolher outro, mano Partiu Mais uma aqui Cabana de Bárbaros ou Mosqueteira, mano Cabana de Bárbaros ou Mosqueteira, mano Mosqueteira Vamos que vamos E partiu Mais uma, mano Vamos lá É Espírito de Gelo Ah, aqui é ouro grátis Então nem precisa comentar Vamos lá Partiu Mais uma X-Besta ou Fúria X-Besta, né, irmão E vamos para a lendária, mano Partiu Um, dois, três E lendária Foi Vamos, vamos, fantasma Vamos, fantasma Vamos, fantasma Ai Caraca Fantasma Fantasma Real Liberamos o fantasma Real Boa, moleque Boa, mano Liberamos o fantasma Real Conseguimos o fantasma Real Depois de me recuperar Já estou mais tranquilo, rapaziada Agora vamos testar ele, né, mano Vamos testar, então, o nosso Nossa nova carta O fantasma Real Na prática Eu quero saber como que ele está E se ele é muito forte mesmo, mano Então vamos lá Vamos aqui Pegar ele Cadê ele, mano? Ah, três É três É três de custo, mano De lixar Aqui Que bonitão, mano Que bonitão Agora vamos testar ele na prática Então vamos lá Vamos jogar no desafio Lendário, rapaziada Vamos tentar agora Passar das cinco, né Porque eu fiquei um pouco nervoso Então vamos ver se dessa vez vai, né, rapaziada Bom Pegamos aí o David, mano O David Dois David dois, mano Vamos lá Vamos jogar aqui Com o David dois Bom, preparar aqui meu Espírito de gelo Vamos preparar nosso Mega servo aqui atrás E vamos ver aí o que que vai acontecer, mano O que que ele vai colocar Pra gente poder colocar aqui nossos Vamos rodar o deck Com os guardas, mano Rodar o deck com os guardas E vamos ver aqui Preparar a nossa bruxo Pra poder fazer aquele combo que eu queria Que eu falei pra vocês Vamos deixar aqui o golem Vamos deixar aqui o golem Vamos ficar ligado pra colocar guarda Se precisar Por enquanto não Então vamos ficar ligados Vamos ficar ligados pra montar nosso combo, mano Vamos lá Tem guardinha na mão aqui Já preparado pra eles Se precisar Se o cara colocar alguma coisa ali em cima Bom Vamos lá Ele colocou Tesla, mano Ele colocou Tesla Então vamos tentar agora Montar um combinho, mano É Tá, beleza Ele tem dragão infernal, mano Tem dragão infernal Vamos ver o que a gente consegue fazer agora Porque nosso relâmpago Não destrói o dragão infernal dele, mano Vamos lá Tem guardas aqui atrás Cara, eu vou tentar fazer uma doideira, mano Eu vou tentar fazer uma doideira Eu não usei ainda Olha, mano Filha da mãe O que ele tá fazendo com os meus guardinhas, mano Tá, vamos ver o seguinte Vamos colocar aqui Provavelmente Ele vai tentar dar uma esperada Então vamos colocar aqui atrás O nosso Aqui atrás não Na frente O nosso fantasma real Pra ver o que que vai acontecer, mano Quero só ver agora Tesla Tô defendendo aqui atrás Tá de boa Nossa, ele passou Ele passou direto E foi na torre, mano Vai dar um dano Vamos dar um zap aqui Pra dar uma travada E vamos ver aí se vai Ai, cara Tiramos mil na torre dele Mil na torre Só nessa brincadeira, cara Então foi muito bom, mano Eu achei muito bom Vamos de gole novamente E ver agora O que que vai acontecer Com esse combo Vamos tentar montar Fica ligado que ele vai colocar ali O mineiro atrás Ó, ele deu Cara, não tem outra É bem essa Esse é o combo dele Agora a gente tem que ficar ligado Por conta do dragão infernal Ele mudou o lado do dragão infernal Colocamos o nosso fantasminha Zap, zap, zap Não, zap, zap, zap Segurar o zap aqui, ó Na hora que precisar A gente, ó Beleza Tá legal, tá legal Tá bacana Vamos conseguir dar mais um dano lá E conseguir aí Deixar o cara Um pouco mais desesperado Já tô segurando aqui Meu golem de novo Vamos lá E agora preparar Nosso guardas Pra poder combater O mineiro dele Beleza Tá tudo em casa Por enquanto Por enquanto Parece que tá tudo funcionando Nosso Ai, caraca Nosso servo Não, nosso mega servo Não conseguiu terminar Antes de derrotar bastante Da vida do golem Mas vamos lá Vamos, beleza Vamos que vamos Que tá dando muito bom, mano Vamos montar nosso combo Uma hora vai pegar naquela torre E vai destruir aquela torre, mano Vamos lá Vamos ficar ligado aqui O nosso fantasma Foi dar um rolê no mato ali Mas vai dando dano Na outra torre Agora Batendo forte E tirou mais 500 Beleza Vamos aqui de golem O guarda dele Ele mudou o lado do guarda dele E colocou veneno Tá bom Beleza Vamos colocar aqui atrás Uma bruxa sombria Agora eu preciso do mega servo lá na frente Ah, ele colocou o golem de gelo Que vai dar uma atrapalhada legal Mas beleza Vamos lá Vamos batendo um pouquinho E vamos colocar aqui nosso fantasma Novamente, rapaziada Vamos lá Vamos que vamos Deixa eu ver o que vai pegar O fantasma bate em área, cara Então ajuda bastante E agora vamos com o fantasma Com o bruxo sombria E não dá pra segurar Mandar um obrigado pra ele Porque sem chance Não tem jeito Ele já mandou muito bem E é GG, rapaziada GG Não tem como Não tem como Segurar esse combo, mano Não tem como segurar esse combo É muito forte mesmo E vocês viram que funcionou Quer saber o deck direitinho? Eu vou mostrar pra vocês o deck direitinho Pra vocês terem uma ideia De como é Que tá o deck Nessa formação que eu trouxe Ainda vou ver alguns outros decks bons Mas este era o meu deck A única coisa que eu mudei Eu coloquei fantasma real No lugar da bandida Que vocês vão ver Era ali a bandida Vou mostrar pra vocês aqui Ó, era golem O cúmplice para golem Dragão Bruxa sombria e bandida Eu coloquei no lugar da bandida O fantasma real E parece que deu muito bom Rapaziada Então Se você quer saber Se vai dar certo Já experimenta aí E me fala O que que você achou Comenta aqui embaixo na descrição O que você achou desse deck Se eu tô com sorte Ou não tô E é claro Se inscreve no canal Estão chegando a 800 mil Inscritos, mano É nóis Deixa o seu like Deixa o seu like Um abraço Fui! O que você achou do O que você achou do Transcrição e Legendas Pedro Negri